O amigo que eu encontrei me surpreendeu Quando todos me deixaram ele me acolheu E sarou minhas feridas, das algemas me livrou Me falei do meu dilema e ele me escutou Me falei do meu passado e me perdoou Isso teve um alto preço que ele já pagou Me mostrou as mãos feridas Por amor de muitas vidas E uma destas muitas vidas era eu Quem neste mundo o amor tão grande pode ter De entregar a própria vida sem temer Quem já sentiu a dor de ser gravado em uma cruz Pagando pelos erros que não cometeu De olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez E sem ressentimento oferecer perdão Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Que pelo céu a própria vida renunciou Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Que pelo céu a própria vida renunciou Nós te louvamos, te bendizemos Como o único Deus verdadeiro Porque o Senhor como Deus Compreendeu nossas misérias Nossas fraquezas, nossos pecados E sabendo que não tinha ninguém Para nos socorrer Porque antes vivíamos oprimidos, massacrados Debaixo de uma grande maldição Da qual nós não conhecíamos O Senhor veio nos socorrer Veio nos dar entendimento Para então compreendermos o que é verdadeiro E no que é verdadeiro então permanecer Permanecer no seu amor Permanecer na sua justiça Permanecer na sua verdade Permanecer na sua cruz Pois assim como o Senhor também foi rejeitado Por este mundo Nós também o seremos Perseguidos, caluniados, difamados Porque nós compreendemos o seu amor E o seu perdão Nós entendemos de onde nós somos arrancados Das trevas Das potestades das trevas Do poder dos principados Dos príncipes dominadores Dos espíritos Dos espíritos Do engano Da mentira Da falsidade Do ódio Da soberba Da arrogância O Senhor deu o seu sangue por nós Derramou naquela cruz Cada gota para perder os nossos pecados E nos trazer para a luz da tua palavra Por isso nós te agradecemos Por isso nós te agradecemos este momento E podemos declarar Quem nessa vida Quem nesse mundo O amor tão grande pode ter De entregar a própria vida Sem temer Quem já sentiu a dor De ser trapado em uma cruz Pagando pelos erros Que não cometeu E olhar nos olhos De quem tanto mal lhe fez E sem ressentimento Oferecer perdão Quem pode ser Melhor amigo Que o Senhor Que pelo ser A própria vida Renunciou Quem pode ter Melhor amigo Que o Senhor Que pelo ser A própria vida Renunciou Renunciou Acai 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 Legenda por Sônia Ruberti